Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Olha eu aqui de novo Viver, morrer, renascer Firme e forte, feito um touro Você acha que é um Deus? Narciso pintado em ouro Ninguém quer o seu tesouro Leve seu mel, seu fel, seu sal Começar de novo Fascistas passam por lá Levando o seu mal a couro Molhar, secar, brilhar Começar de novo Podem tentar quebrar, desnotear Mas meu amor, nunca me roubam Olha eu aqui de novo Viver, morrer, renascer Firme e forte, feito um touro Olha eu aqui de novo Viver, morrer, renascer Firme e forte, feito um touro Você acha que é um Deus? Narciso pintado em ouro Ninguém quer o seu tesouro Leve seu mel, seu mel, seu fel, seu sal Começar de novo Fascistas passam por lá Levando o seu mal a couro Molhar, molhar, secar, brilhar Molhar, secar, brilhar Começar de novo Podem tentar quebrar, desnotear Mas meu amor, nunca me roubam Filme e forte, fevereiro E dele tempo Quer quebrar Começar de novo Amém.